Todas as complicações Ainda difícil missão de ter que fechar a boca E seguir as orientações da Temível personal trainer Amanhã eu não acordo Nosso gordinho mais famoso da TV Está passando por uma crise depressiva Não adianta insistir que hoje eu vou pra lugar nenhum, não fazer nada Eu vou comer, eu não vou beber, eu não vou nada Eu não vou nada hoje A situação chegou num estado tão crítico Que Cícero procurou a ajuda de uma psicóloga Para entender o que está acontecendo com sua mente